A gente começava, sei lá, 8 horas da noite e acabava 5 da manhã, 6, cara, é, que saudade. E essas aqui tinham que levar o cara, tomar banho, e botar o cara na cama em segurança. Rolava muita mão, boba? Então, não rolava, porque acho que eles tinham medo, assim, da gente, ainda mais eu e a Dani, eram duas... Já eram cavalonas, né, menino? Duas trogloditas, a gente era da pá virada, né? A gente gravou futebol pra cacete, né, Juju? Ah, isso aí eu metia porrada. Isso ela metia mesmo, eu lembro. Eu vivia metendo porrada nas torcidas lá. A gente tinha torcida, os caras vinham a palpar, isso aí era ignorante. Metia a mão na cara. Uma vez eu perdi todas as linhas da mão, assim, a que eu enfiei num cara... Ai, que gostoso. Mano, sei lá. Não, arrancou sangue. É, era tenso. A gente gravou muita coisa, Juju, tá louco, né? Carnaval, você deve sofrer também, né, Juju? Não, o carnaval é... Eu acho que o carnaval é mó de boa, né? Eu nunca fui pro carnaval de Salvador, você acredita? Olha, você nunca foi? Não, nunca fui. Como nunca foi? Porque eu sempre tava desfilando. Você desfila em São Paulo e no Rio? São Paulo e no Rio, é. Ah, mas dá pra ir. Ah, mas que cansa, né? Vai quinta. Imagina você fazer São Paulo, depois fazer Rio, depois ir pra lá, é... É que geralmente você desfila mais em São Paulo ou no Rio? Agora mais em São Paulo, é. Então, aí você pega o domingo... Tem que escola aqui, Juju? Aqui eu tava na X9, foi a última que eu tava, fiquei rainha há três anos. Aí eu saí, agora eu não tô em nenhuma. Nenhuma. Porque o carnaval também tá meio... Não dá pra saber o que vai rolar, né? Não tá sabendo se vai rolar, se não vai, né? Tá confirmado, mas aí depois falam que vai... Eu acho que esse carnaval de desfile, eu acho que rolaria. Talvez, é, sem... Com uma certa segurança. Tem um futebol. É, né. Sim, sem tanta... Tá podendo em torcida. Sem tanta plateia, né? O que a galera não quer é aquela... Bloquinho de rua. Na Rua Augusta com 300 mil pessoas. O Galo da Madrugada que tem 2 milhões de pessoas. Sim. Eu, por mim, eu assim, na minha... Eu acho que o carnaval tinha que rolar se a OMS falasse assim, não precisa mais usar máscaras. Então. Na rua. Não seria melhor? É. Mas não tem? Tá precisando ainda. E também nós estamos ainda sob a classificação de pandemia. Sim. Então, nós estamos sob uma pandemia. Está lá. Pandemia... Pandemia é muito... É pano, né? O uso de máscara é obrigatório ainda. Sim. Sim. Além de... Não, mas isso é uma decisão, acho que, dos locais, tá? Sim. Aqui no Brasil, é. Pela OMS é uma recomendação, mas não é uma obrigação. Agora... É, mas a Europa tá tudo assim, amigo. Mas a gente está... Tá tudo... O mundo está sob uma pandemia ainda. Uhum. Então... É, não liberou ainda. Então... É. Apesar que tá uma zoeira. Eu vi o negócio aí de um trio elétrico em Natal. Falei, cara, a galera já tá causando. Não, já tá. Já tá geral. Já tá, né? Balada, festa, já tá. A filma, ano passado, não teve nada, Carioca. É. A negada, qualquer coisa, é motivo de alegria, né? O povo tá sedento. Tá sedento. Tá sedento. Sedento. Então... Você foi a alguma festa? Eu só fui depois que liberou. Eu não fui nada clandestino. Nada. Eu também não. Eu tinha medo, tinha pavulho. E te digo mais, desde o comecinho, março de 2020... 20. Toda semana tinha festa. Sim. Tinta de jantar. Tinta, 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 tinta. Tchau, tchau.